Ô Joselão, eu quero que você me ensina a nascer na minha cama. Só pra clicar nela. Ué. Aparentemente não é só isso, não. Tem o lado dela que é esquerdo, você deita. O lado direito você senta como cama. Ah, mentira. Que eu sentei na minha cama e não deitei. Fechar meu ópera. Nossa, eu pari no meio do episódio de Peaky Blinders. Sou um dos maiores patéticos do mundo. Sim, isso é patetismo. Nossa, véio. Tá tão bom. Tá aberto! Meu cachorro, Firebug. É o Firebug, né? Como que eu vejo o nome do meu cachorro? Deve ser Firebug. Nossa, você tá patético de vida, hein, Josefê? Estou machucado, velho. E pobre. É, eu ia fazer algo. Ah, é na cama. Eu preciso de um Anklets. Ponto de entrada definido. Agora eu defini meu ponto de entrada, eu acho. Parece que a gente tem um Anklets. Olha. Nossa, é um olho verde. Morre. Tome. Deixa eu ver se a gente tem. O que é isso aqui? Ah, enfeitiçado. Aumentou meu número máximo de lacaios, Josef. Sim, a mesinha é bufa. É pra summoner essa mesinha. Ah, a gente não é summoner, né? Ainda. Eu vou ser no futuro. Ah. Tá, o nosso plano é... Eu quero... Ixi, eu matei um coelho, eu acho. O meu quero farmar prata, pra eu fazer bala de prata. Certa, pra matar. A nossa bala agora não é mais a de prata. A nossa bala agora é a de meteoro. Puta, é verdade, né? Então eu não preciso... A gente tem mais de pegar. Qual que a gente precisa? Primeira coisa, plantação. Vamos usar uma plantação. Vamos, vamos. Nossa, a plantação vai ser bem aqui, ó. Sabe o que eu fiz nesse meio tempo, Josef? Eu revi o meu VOD de Terraria e eu vi que você me ensinou um botão mágico que eu não conhecia. Chamado Pilha Rápida, em baús próximos. Você tem isso, é maravilhoso. Nossa, é mesmo, Josef? Eu tinha esquecido. Parabéns. Tome, tome. Ixi, matei outro coelho sem querer. Quer ajuda pra cortar aí? Sim, vamos abrir um buraquinho aqui, bonitinho. Desse tamanho aqui, tá bom? O que você fez? Sim. Ó, pra você acabar pra cima, eu vou te ensinar. Você segura apertado e aperta E sem parar. E? Ah, E e espaço, E e espaço. Porque aí você vai quebrando e quebrou. Amazing, amazing. Vai apertando E espaço, E espaço, aí você vai quebrando pra cima. Aí quando você chegar lá em cima que você quer, você só quebra reto aqui, ó. Aí você pula aqui e aí você vai. Nossa, Josef, você é treinado mesmo. Sim. Nossa. Até aqui tá bom, né? Não vamos também deixar mais que isso. Vamos retinho aqui, né? Fazer um... Aí, tá lindo. Fica até aqui, tá bom. Tome. Plantação? Mas pra que a gente usaria uma plantação? A gente fazer todas as poções do jogo, que é o mais importante. Ah! Por exemplo, a gente precisa formar coisas. A gente faz espelunker. O que que é o espelunker? Espelunker é aquela que você vê os tesouros pela parede. Ah, tá. Boa. Ó, isso aqui é o que a gente usa pra fazer vasinho de plantação. Então a gente tem que ter só... Lama? Ai, Jesus. Deve ter um monte na base, mas... Tem pra caceta. Que eu pego bastante. Eita. Então, eu não gostei muito da minha mão de esqueleto. Ela é pior do que a de geleia? Ela é podre. Ela gruda menos. Eu vou pegar de volta a minha disca de geleia. Ah, você tá falando do hook? É. Ah, tanto faz. Ela só gruda duas. Ah, sim. Mas ela vai mais longe que a de geleia. Ah, então eu quero ela mesmo. Não ligo pra grudar três. Vou fazer um... Um chãozinho bonitinho só depois. Aí, aí... Que tinha um tricotado. Pra fazer, a gente tem duas surpresas. A gente pode craftar o negócio que põe a planta ou a gente compra... Direto. Que eu acho que é aqui. É aqui mesmo, a planter box. Tá, então a gente vai fazer... Comprar aqui direto. Vou comprar bastantinho. Ah, moça, aqui veio. Eu tenho. Eu sei todo o meu gold, velho. Eu tenho. Eu acho. Deixa eu ver. Quanto de gold precisa? Comprar esses daybloom planter box. Essas porra aí. Ah, tem 24 de ouro. Aonde que é? A gente fica com a mulherzinha em cima. A de... A era venenosa? É, sim. A gente vai comprar essa... Essa porrinha aí, ó. Que eu te dei. Vasos de nascer do dia? É, vasos de plantação. Quantos eu compro? Comprar bastante. Sei lá, uns 300, 200. 400, tá bom? Não, acho que isso é muito. É, porque eu já comprei. Meu Deus. Tá, agora vai fazer o seguinte. Eu segurei o dedo sem querer. Você vai colocar eles como se ele fosse plataforma. Sabe essas plataformas de madeira que a gente tem aqui, ó? Sei. Você vai colocar eles aqui, enfiladinho. Um aqui em cima. Aí você vai colocar um embaixo e vai indo. Tá. Calma, mas o que eu meto ele? Eu meti? Tem que ser um pouquinho abaixo disso aí. Eu acho que a planta cresce é bonitinha. Acho que são três bloquinhos. Ele quebra de volta, né? Tá. Isso. É, faz um aqui assim. Isso, perfeito. Tem que seguir aquela... Ah, posso seguir a regra. Acho que não vai dar pra você fazer com o E, não. Vai ter que... Porra. Me dá metade, vai. Tó. Como que eu quebro metade? Não quebro metade. Você está segurando aquela direita até a metade. Aí. Tó. Faz lá em cima que eu faço aqui embaixo. Bem bonito. Conta direitinho aí. É quantos? Um, dois, três? Tem um botão legal. Tem um botão legal. Tá vendo? Você tá no ASC aí? Tô. Tem uma régua. O cara falou. Onde que tem régua? Olha na direita. Na esquerda do seu inventário tem três botõezinhos. O terceiro chama Ruler. Ah, uma régua. Aí tu clica ali e ele vai sempre ter uma régua no seu mouse. Eu quero uma régua no meu mouse. Três, né? Conseguiu ver aí? Eu acho que dá pra fazer um acima desse aí. Um acima? A planta não é tão grande. Eu acho que é um quadradinho só de planta. Então, vou meter-lhe um aqui. Isso. Aí dá pra ficar em cima também, não? Ah, isso é incrível. É só isso aí. Você faz um embaixo aí. Vamos fazer. Aqui. Eu vou fazendo e você vai completando. Jesus amado. Aí. Aí. Ficou lindo. Aqui embaixo também é o que a gente vai andar? Mas aí também. Ah, em todos? Sobrou quantos aí? 160. Então vamos fazer tudo. Dá pra gente calar mais pra baixo aqui. Eu queria até as tochas pra não me atrapalhar. Se eu enxergar. Ai, dei dash. Eu acho que o deuso dormiu, hein? Essa é a minha... Ideia. Liga pra ele. Liga pra ele. Ele não tem celular. Só tem Discord. Meu Deus. O cara é... O celular dele quebrou. Ele mora na... Na jungle. Com o amigo leopardo dele. E a porta aqui? A gente vai fazer um bagulho bonitinho? Ou vai chegar até a porta? A gente faz uma partinha bonitinha aí depois. Tá bom. O que que ela não gostou que eu quebrei? Ué. Seu casa não é sua não, fia. Você mora aqui de inclina. Você não tem aqui da opinião nada, não. Oxi. Eu acho que esse aqui... Não. Esse aqui faz um embaixo, rapaz. Porque senão eu caminha de andar. Ah. Tá tu, Joseph? O que que tu atua, moleque? Tá tu caminha dentro? Não. Não. Quer cavar mais pra baixo? Eu terminei de cavar. Pode fazer certinho, né? Só faz no pé da porta ali. Se eu continuo. Tá. Essa é a mina que tem um... Uma chave inglesa nas costas. Pra fazer a fiação. Ah. Tipo... Redstone no Minecraft. É que ela não permite eu construir essa vagabunda. Ah, eu tô com o control ligado. Não passa na porta não. Pode parar aqui dentro. É, eu não percebi o que eu tava fazendo. O Gus acabou de me chamar na Steam falando de jogo podre. Ele é um podre, eu esqueci. Tá. É difícil esquecer alguém que você amou tanto, né, Joseph? É foda, né? Puta que pariu! Nossa. Eu tô bebendo na loucura. Tem quantos ainda? 60. 60. Eu sei que isso aí tá. Ah, dá pra botar daí. A gente fez certo, Joseph? Isso aí. Ah. Terminou mais esse aí. Boa, agora a gente tá precisando de uns baús. Calma, mas não vai fazer lá no fim? Os caras vão ficar aqui pra sempre? Presos? Não, eles voltam pra casa deles depois. Ah, tá. Porque eu queria construir aqui onde eles estão, só que eles não permitem. Eles só dão TP de manhãzinha. Ah, eles permitem, sim. Eles não permitem. Aí. Sobrou algum que seja, Joseph? Sobrou o quê? Algum? Não. Ficou faltando um. Comprou um. Vou comprar um. Sentar. Eu sei que sentar. Depois eu tiro essa régua aqui, né? Então, aqui, vamos tentar... Tá, eu vou acabar mais pra baixo. O quê? Fazer uma área de crafting aqui embaixo. Ah, porque aqui era só área de crafting e eu destruí ela, né? Não, não, não. Não precisa de muita coisa não. Ah, tá. Aqui eu vou fazer algo bem bonito. Com plataformas. Sim. Então, pra melhorar essa porta, essa parede aqui também, ó. Ela é bem feia mesmo. Pra melhorar isso aqui também, pode deixar uma finura só. Então, pode subir aqui assim. Aí. A gente pode tirar essa porta aqui, que é uma porta inútil. A gente pode deixar isso aqui assim. Aí, a gente afina aqui pra ficar bonitinho. E aí, aqui, a gente pode trocar você pra uma plataforma também. Senta. Eu sei que sentar. Como que faz escada? Que escada? Eu lembro que eu botei. Você tem que juntar assim, só que você tem que apertar CTRL pra juntar uma com a outra. Ah. Tem que ser um quadradinho amarelo. Aí ele conecta e faz uma escadinha. Ah. Oh. Ficou feio. Mas é a vida. Tá bonitinho. Fazer essa porra que eu descer reto que eu tô ficando maluco. Isso. Boa. Uma das melhores vantagens que a gente pode ter é essa. Sentar. Eu sei que sentar. Vou botar uma pra baixo. Aí. Tá ficando lindo. Fantástico. Tá lindo. Senhora, você podia sair daí? Eu queria muito construir aí, onde a senhora tá. Se não fosse muito incômodo. Tá bom. Aí. Aqui a gente tira, porque ninguém se importa. Aí. Tá ficando lindo, Joseph. Meu baú. Meu baú. Aí. Aí. Tá maluco. Eu peguei o baú. Sentar. Eu sei que sentar. Eu aguentei meu baú em algum lugar. Ué. Como é que não precisa de tantos, agora que eu paro pra refletir, na verdade? Nós temos muito baú aqui. Meu Deus. Ok, tá. Então temos os baúzinhos. Vamos colocar só dois. Fazer umas plassofarminha. Aí a gente faz o quê? A gente tem que fazer aquilo lá aqui embaixo. Tá ótimo. Todos os inquilinos já estão morando na casa deles, o Joseph? Sim. Ué. Mas tem casa vazia? Não. Provavelmente não tem. Ah, a gente precisa achar eles. É, tem que liberar. Ah, alguém quebrou a porta na nossa casa. Você quebrou a porta na nossa casa? Quebrei. Não precisa de porta. Tem que só deixar dentro. Não, mas era bonito um hall. Bem bonito. Não sei não. Sabe? Vou pegar madeira aqui. Não sei não. Sentar. Ou isso aqui é terra? Não, é madeira. A gente pode botar só mais pra cá. Tirar minha placa de boas-vindas. Pode fazer o quê? Vai ficar mais pra lá, né? O melhor que eu fiz mais daqui. Deixa eu pegar o banco que eu joguei fora porque eu sou patético. Ou mete uma madeira em volta de todo esse quadradinho nosso aqui. Madeira? Ah, madeira. Tem algum item que você compra com algum NPC que aumenta a velocidade que você constrói as coisas. Ah, mas eu construo bem devagar. Não preciso. Vamos assim. Com, 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 com. Aí a gente faz. Sementes. Jesus amado. E plantas. Aí, tá ficando bem bonito. Eu não daria orgulho de morar nessa, nessa mansão. Qual que vai ser o nome da nossa mansão, Joseph? Materiais. Puta, que pariu. Peraí, peraí, peraí. Materiais. Plantas. Aí, aí. E aí a gente pega um pra semente só. E semente a gente coloca tipo aqui assim. Sementes. Peraí, agora a gente pode pôr todas as nossas sementes aqui dentro. Pega todas as sementes da base, Rafa. Tá. Ui, semente eu jogava fora. Eu não sabia que algum dia ia ser útil. Sim, é muito útil. E aqui a gente vai fazer algo mais incrível ainda. Que é o que eu mais gosto. Dedo no cu e gritaria? Não, a gente vai fazer nossas piscinas de pescaria. Ah, eu curto pescar. Pescar aqui é maravilhoso. Aí. Sentar. Tem a poção de minerador aí na base, você sabe? Ah, posso dar uma olhada. Poções. Como que é de minerador? É um ciano escuro. Feio. Batalha. Lembrança. Tinta. Pena. Titã. Espinho. Lembrança. Infernal. Titã. Construtor. Construtor? Construtor. Construtor. Qual que você quer mesmo? Minerador. É, minerador é mineração. Não tem. Não vai ter, viu? Vai ficar pra uma próxima. Tá bom. Volta amanhã que eu tenho. Aí. Agora eu posso jogar essa aqui fora, que não vai me servir. Na verdade, num curtinho de posicionamento desta aqui, ó. Aí. Quer ajuda, Joseph? Na verdade? Não, acho que tá bem rapidinho. Tá bom. Já que você não quer minha ajuda, você não gosta de mim? Você pode ir ali, agora... Olha lá, tá vendo que eu coloquei um... Dois baús embaixo ali, e um baú no cantinho. Onde? Lá na nossa área de sementes. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. O que que são elas? O que que elas significam? É, você vai pegar... E colocar todas as nossas sementes lá em cima, no baúzinho de semente ali embaixo. Plantas e materiais. Tem um baú de semente ali na esquerda. Na direita, no caso. Sementes. Mas elas estão num baú só, as nossas sementes? Não. Nossa, todos escaralhados aí. Que ótimo. É sempre duas boinhas de feijão. Tá. Senta. Por que que o nosso baú de materiais tá vazio? Porque eu arrumei tudo aí, eu só não coloquei os materiais pra usar o material. Isso aqui eu vou jogar fora. Jesus, amado. Acabei de matar um coelho. Isso aqui. Essa placa vai... Cafundó. Bloco de mel. A gente usa bloco de mel? Vai usar, vai usar. Vou guardar. A procura de sementes. Sementes corrompidas contam? Não. Tá. Ah, na verdade a semente pega, velho. Pega tudo depois. Tá bom. Bolota também usa? Não. Pode pegar todas as flores pra gente botar ela naquele baú? Sim, é importante. Cogumelo também? Tudo que for flor, cogumelo, sim. Por que que tem um elmo? No baú de sementes? Bela. Quanto mais eu penso, mais eu percebo que provavelmente fui eu que desarrumei esses baús. É por isso que eu paro de pensar. Normalmente me ajuda bastante. Posso drenar esse riozinho que a gente tem lá no lado. O que? Posso drenar esse riozinho. Eu achava ele simpático. Mas eu não me importo se você quiser acabar com ele. Eu vou sim, na real. Sentar. Eu sei que sentar. Acho que eu peguei todas as sementes. Só tá faltando uma luz aqui, né? Eu vou botar um candelabro bem bonito na nossa sala de baú. Faça isso. Na nossa sala de semente. Jesus, amado. Já vim parar. Vai ser bem bonito. Você vai gostar bastante. Vai ser esse aqui. Graças a Deus, eu adiantei meu trabalho hoje. Aqui. Como que eu soco? Josi, não dá pra pôr candelabro. Vai ter que ser tocha comum. Eu confio em você. Mas fica tão feio tochas comuns. Tá rolando um funilamento do nosso riozinho. Jesus, amado. Isso é bom? Ah, você que tá fazendo o funilamento. Aí ficou bosta. Não tem um problema. Funcionou muito bem. Como a física que eu queria que funcionasse. Ué, como que era a física que eu queria que funcionasse? Eu faltei na aula de física. Olha o que aconteceu aqui. Ah, eu também faltava. Eu ia comer churros. O que aconteceu aqui na verdade? Eu não sei. Mentira, eu não fazia isso não. Como é que eu faço pra água drenar tudo? Esse aqui é o bloco qual? Que bloco é esse que a nossa casa é feita, ô Joseph? É a madeira daquele staff que eu te dei. Tem um cajado aí em algum lugar que tá... Mataram o Saly, a mecânica. Se eu não me engano, tá... Eu não tenho a menor ideia de onde tá. Era o nosso baú de armas. A gente não tinha o baú de armas. Acabou no lugar errado. Mas onde que tá agora o baú de armas? É, em algum lugar. Boa. Camarão. Camarão é em animais. Ah, eu não guardei os bagulhos no baú. Plantas. Plantas é pra colocar o quê? As sementes. Não, sementes é sementes. Plantas é plantas. Tá. É que tá escrito materiais nesse. Vai ter que ter uma de materiais aí também. Ah... No caso, pode deixar. Achei o de sementes. Não quero essa bosta. Sentar. Eu sei que sentar. Poções. Eu tô full poção? Tô. Agora eu tô. Tocha, granada. Uma ferradura da sorte. Eu vou botar em... Armadura. Bloco de mel. Vou botar em blocos. Isso aqui eu guardo. Ok, drenamento. Feito com sucesso. Ah... Isso aí tá. Ah, é gel. Ah, é gel. E gel. Um dos perfumes mais cheirosos que tem, sabia? Não sei. Não deve ser. Adorei. Deixa eu guardar isso aqui aqui. Cogumelo. Isso aqui aqui também. Casca. Erva da morte é planta. Cogumelo é planta. Raiz é planta. Cogumelo a gente pega pra guardar lá. Ah... Esporos da selva é planta? Não. Ah. Como é que você guarda um baú dentro de outro baú? Só... Uma das perguntas... Tem uma picareta de... De... De pesadelo ali no baú. Você viu? Sim, mas a minha é melhor. Como é que é a sua? Minha é de Hellfire. Tenho que fazer uma pra você. Hellfire. Depois que a gente conseguir fazer a nossa... Poção... De obsidian, a gente vai lá e faz... Ah, esse é o de arma. Nossa, caiu bem... Bem na minha frente. Tijurão, né? Nesse baú. Pegou todas as sementes? Todas as plantinhas? Peguei. Tudo que eu achei, eu peguei. Vem cá, que agora a gente vai começar a brincadeira. Vamo. Tava dando uma organizada geral no nosso baú. Aqui. Cadê você? Ah! Nossa! Aqui. Tá, você vai pegar... Nossas sementinhas aqui, todas. Sim. Tem poucas sementes, quase nada. Quê que pega mais? Pega todas as sementes que tem aí. Pego. Peguei. E pega esse staff aqui que eu vou te dar também. Ah, não precisa, não precisa do staff agora, não. Ah, deixa eu ver se... Olha! Ah, não vai dropar nada, essas porra não são nada. Vou deixar o staff aqui. Isso, só vai pegar. Coloca a semente na mão. Tá. Qual que é a semente? Qual que é a semente, aperta o CTRL, que é pra aparecer o quadradinho, e sai plantando. É, não tá plantando nada. É que essa é semente corrompida, acho que não pode, né? É, não é corrompida, não. Ah, tá. Aí você planta três aí embaixo, pronto. Isso, vai plantar. Vou plantar todas. Planta tudo. Bolota também? Sim, planta tudo. Essa de grama da selva não dá. Não, não planta. Pronto, pronto. Plantei todas. A gente tem que... Ah, tá. Agora a gente precisa... A gente não tem semente dessa de fogo? A gente precisa dessa semente. A gente tem que pegar todas as sementinhas agora. Quando você vê plantinhas nos lugares, você vai pegando... Você vai ter que... Ah, essa de fogo, a gente pega a semente dela lá no inferno, velho. Vamos lá. De fogo, vamos. Deixa eu me livrar desse bloco de pica. Pra ver que eu não tenho a montanha do Kingslime ainda. A gente precisa dessa porra dessa montanha. Vamos matar um Kingslime? Tem que fazer, velho. É gel e safira, não é? É gel e... Precisa da coroa. A coroa é ouro e rubi. Ixi. Rubi tem... Gel eu botei no baú aí. Então é só ela fazer. Dá pra fazer dois. Você pegou o gel aqui? Eu vou drogar pra você. Fazer o máximo que dá aqui, velho. Um, dois, três. Ah, três, ó. Pronto. Aí, vamos matar. Tá, eu te dou os três aí. Deixa eu ir lá fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até lá, né? Você tem que ir lá no... Me dá o gel. Dropei. Gel. Eu te joguei o gel, mas eu não sabia que sou eu. Eu tenho que ir lá no Corrompido. É, se bem, qualquer Corruption desce e acha um altarzinho. E fica no... Pega mais no altar e faz. Aqui é Corruption? Ali é Corruption. Acho que aqui é mais perto. Sentar. Eu sei que sentar. Vai nessa porra aqui. Meu chifre tá com problema. Seu chifre. Meu chifre. Meu chifre tá intacto. Um homem sem chifre é um homem desprotegido. Sempre, né? Ah, aqui tem várias plantinhas. Como é que pega plantinha rápido, Gizelol? Pigareta. As plantinhas, as plantinhas, essas plantinhas, você vai ter que ir na mão. Você tá um hitzinho nela. E o que você quer é que trope a semente. A semente é importante. Tome bala. Tome bala. Tome bala. Caralho. Sim, sim. Ah, tá. Achei que você tava orgulhoso da minha conquista. A gente tem essa flower boots aqui, cara. Ah, mas é só flower podre que nasce. Nossa, que dojo. Jesus amado. Eu não sabia que isso aqui era um buraco. Sai, bichos. Saiam todos da minha propriedade. Cara, isso aqui que dropa não é vidro. É retina de bicho. Gente. Que jogo macabro. Um dos mais loucos. Nossa. É só eu descer e achar um altar? Isso aqui é um altar? Ou isso aqui é uma flor? Ah, fiz. Fiz três. Ok, eu talvez tenha feito merda. Por quê? Tem uma Hermes boot em algum lugar. A gente tem uma Hermes boot? Não sei. Eu tenho a minha. Quer? Não. Preciso de outra. Posso matar o boss aqui? Acho que eu mato solo. Pode. Ok, invoca. Ah, achei. Vem, seu merda. Você tem bala de meteorito já? Não, tem que fazer. Tome bala e tome bala e tome bala e tome bala. Ah, mas esse é muito bom. Morra, geléia. Morra, geléia. Morra, geléia. Nossa, o primeiro boss é patético. Que bom, né? Deixa eu ir para o próximo. Ah, dá até dó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer... Puta que pariu. Já foi. Vamos fazer a munição roubada lá depois que a gente testou. Tá. Jesus, tô quase morrendo. Agora que eu vi. Tá desligando o nosso girador de coração. O que é o nosso girador de coração? É, eu só pôrrendo bem. Ah, eu vou ficar vivo. Aí, pode invocar outro? Não, 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 não. Vou fazer a munição. Olha! Esse banner vai ajudar um tempo. Tome, 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 tome. Vamos fazer a munição. Como é que faz? Não peguei a montaria ainda. Pegar a punta. Deixa eu ver se eu pego. Arma! Como que é? Peguei, peguei, peguei! Tá com uma montaria aqui. Quem é vocês? Você é esse mineiro esquisito? Isso aqui é dinheiro infinito. Todos os itens que você pegar, você vende, tá? Não guarda, não. Qual? É muito dinheiro. Aonde que eu vendo? Vai no NPC e vende tudo. Tudo que você vai pegando, você vai vendendo. Valeu, é dinheiro pra caralho. Qualquer NPC? Sim, é contra o clique que você vende o item. Arma de geleia, solidificador. Delícia real? Que delícia real? Eu achei uma delícia real aqui. Não sei o que é isso. Também não. O que eu ia fazer? A munição, né? Então a gente precisa comprar a munição. Comprar a musket. Sentar no cabalo só pra levantar o rabo. Vem aqui e comprar um card de musket. Onde você tá? Não, não é bom. Comprar 2k. Um de podre, um de porra. Você tá comprando bala? Deixa eu ir aí. Moça, eu quero comprar bala. Negóizinho aqui. Bala de meteorito. Só que essa bala aqui você não pode gastar ela à toa. Eu vou ficar com o ruim e com a boa. Aí eu vou trocando. Sim, é. Prova que eu fiz 2 mil da boa. Eu tô querendo comprar ruim. Eu tenho várias ruins aqui, eu te dou. Cadê tu? É barato, na verdade. Tá, me dá um... Me dá um pack de ruim e eu dou um pack de boa. Boa, pode ser. Vai, eu dropei aqui. Quem é você? Ah, sei esse mineiro estranho. Ah, entrando no time vermelho. Ah, é verdade. Olha. Eu dropei pra você. Tira os meteoríticos. É, vamos testar no buzz agora. Coloca... Ele sempre vai usar a munição que tiver em cima. Ah, deixa eu pôr ela, então. Põe as boas em cima. Pode invocar. Invoco o buzz agora. Venha, venha, seu palhaço. Nossa, é muito mais bom. Jesus amado. E agora vara também. Então você pode mirar no bicho de trás ali. Nossa senhora, mas esse cara vai morrer em 7 segundos. E meio. Com silêncio na... Na... Pior que fica muito bom na... Na mini-shark? Na mini-shark também. Só que você gasta muito na mini-shark. É. Que é a melhor... A melhor precisão e dano do que a quantidade, por causa. A minha checa vai ser melhor que essa porra aqui. Na minhoca, por exemplo. Porque aí você não erra nenhum tiro. Ah, é verdade. Nossa, na minhoca a gente... Minera de chumbo. Achei uma poção de mineração aqui, juzelol. Boa, guarda. Já pega, abre o baú e vende tudo. Vende a roupa, vende a porta. Deixa eu guardar só a pote. Cada bosta dando uns oito globes, mais ou menos. De caso eu vende as pernas. Achei... Você pegou a cela, juzelol? Eu achei outra. Eu coloquei outra aí também. Eu vou guardar ali. Eu tô com a minha aqui. Cadê pro Fritz? Olha, ele vende roupa. Tem alguma mina que vende semente aí? Não, né? Acho que não. Ah, deixa eu ver. A shiria. A shiria vende semente de grama. Essa? Não. Não, não, não. Mas isso é podre. Pó purificador. Semente de abóbora. Yellow, maeta, violeta, blue flower seeds. Aqui ela vende semente sim, juzelol. Semente de flor branca. Semente de flor amarela. Não, mas isso aí não é o que a gente precisa. Eu acho, né? Comprar um só pra testar. Comprar aí. Comer um cogumelo pra passar bastante bem. Não, não é isso que a gente precisa não. Mas temos dessa? Já. Vou botar aqui então pra decorar bem bonito. Vou ser meu periquito. Guardar meus chumbo. Boa. O que que eu faço com a minha delícia real? O que que é isso? Não sei. É uma comida que saiu dela. A sobremesa perfeita pra um rei. Exato. Você usa de um boss. Mas eu vou vender. Ela vale 5 ouro. Então vende. Quase 5 ouro. Vou vender essa merda. Vendido. Nossa, aqui só tem item podre. Vou vender todos esses itens aqui também. Vende aí. Sentar no cavalo só pra levantar o rabo. Nossa, deve ter um monte de baú que a gente pode vender. Que só tem coisa podre. Isso aí tem que ir vendendo. Cota de malha. Arma de geleia. Espinho. Batão mostego. O que mais? É podre de ruim. Olho de cutiula. A gente tem um monte. Eu tenho um intrépido. O meu é melhor. Ah, esse aqui. Você colocou uma montaria no baú de poção. É um podre, velho. Botei. É porque era um baú especial. É um baú de poção, não é um baú de montaria. Ué. Régua? Ah, dá pra comprar régua. Ah. No final, ele tá pra fazer roupinhas bonitas. Aí. Tô. Eu tô bonito. Deixa eu ver aqui. Terraria com os práticos. Vanity Items. Olha, Rafa LoL, velho. O quê? Olha esse link aqui, velho. A gente pode fazer essas roupinhas, velho. Eu quero. Deixa eu te mandar aí. Só se descer um pouquinho. Tem umas que é possível de fazer. A maioria, inclusive, é possível de fazer. Vanity. Olha que legal. Tem o... Tem, dá pra fazer, dá pra... O Michelangelo tem de Creeper, tem... Eu quero ser o Creeper. Olha ali embaixo. É o Michelangelo. Olha. Olha. Eu posso escolher um e fazer? Não, então. Tem que ver se a gente pode pegar os itens materiais, né? Nem todos dá pra fazer. Eu posso ser um pirata. O que eu tinha que eu crafitei foi um... Eu crafitei um. Eu quero ser esse. Eu crafitei um... Ó, aquele Capricorn 7 ali, ó. Eu fiz ele. Não é difícil de fazer. Onde que a gente tem Silk? Onde que a gente tem Silk? Silk você faz. Como que faz? É só você pegar nossos... Nossos bagulhinho. Essas porra aqui, ó. Kweb. Te dropei um K. Aí você vai ali em cima daquela porra daquele negócio ali em cima de tecido ali, ó. Isso aí mesmo. Você transforma aí em Silk. O que é isso, vagabundo? Vai ser uma surpresa. Onde que eu faço agora? Achei. Não, nessa aqui não. Aí. Aí. Só falta a cabeça. A cabeça... Dá pra fazer? Qual a certeza que você tá fazendo? É o... Aqui, ó. O Tuxedo. O que é o Tuxedo? É o Terno. Olha aí como eu tô lindo. Meu Deus, tá horrível, moleque. O que que você tá fazendo? Tô lindo. Horrível. Não tô. Cadê? Só falta meu chapéu. Como que eu faço o chapéu? Ah, o Tuxedo. Você tá fazendo aquela porra ali. Tô. O Tuxedo. É que falta o chapéu pra ficar lindo. Como que eu faço o chapéu? Eu não consigo. O que eu faço o chapéu não dá pra fazer? Por que não? Não sei. Não tem crafting dele. Dá pra fazer essa porra aqui. Precisa de Black Dye. Como faz Black Dye? Não sei. Black Dye precisa de... Eu vou fazer um baú de roupa. Tô cansado. Mas isso daí é com o negócio do... Lá no mar, velho. Tem as putinhas lá. Aaaaaaah. Boa. Acho que é Dan que faz um Black Dye, mas não acho. Aqui vai ser o baú de roupa. Tô com preguiça de botar num baú diferente. É Black King. Tem que botar Squid. Joseph, eu quero fazer o meu top hat. Eu não sei fazer. O que você precisa fazer? Não sei. Eu não acho. Entra no kit Tuxedo aí. Deixa eu ver. Eu tenho uma câmera de ar. Ah, tá. Minha boia. Precisa. A Red droppa do... Não é desse DeGroom aí que droppa a Red? É, onde que eu acho o DeGroom? Pum, 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 pum. É, ele é deparado pelo Degrum Esse Degrum aí Onde que eu acho o Degrum? Ele aparece No cemitério Ou no cemitério É, só que você tem que fazer um cemitério E é muito raro, então nem vale a pena Espera no Bludmon, Bludmon, quase uma vez Ah, mas faz tempo que não aparece uma Mas enquanto você vai ficar patético desse jeito? Se você tirar tudo, você não fica feio, né velho Tirar essa porra desse bicho da sua cabeça que não dá dano nenhum Tirar esse, esconder esse shield e esconder essa porra desse negócio Mas é bonito, é bonito Tudo isso é bonito Não, esconde tudo E tira, e desespauna esse passarinho Como que eu desespauno? É um buff, é só tirar o buff E esconde a boia também Não, mas a boia, não, não A boia é todo o meu diferencial Muito feio Aí, eu tô de boia, tô cheia de boia Agora eu pinto a minha cabeça de branco De azul Nossa, tô linda Meu Deus Se liga Tá, o que eu quero fazer Eu preciso matar Eu preciso matar bichos lá Eu vou lá Vamos, eu quero ir também Eu preciso matar bichos lá